Alô, moçada de constante, alô, meu Pernambuco querido! Oi! Vamos balançar, vamos balançar! Vamos sair do chão! Vá! Vá! Vô! 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 Sim, mano, já dá! Vô! Ô, mano, vela! É assim, ó! E nessa festa, quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres Antes de mal ver essa menina Quando ela mexe essa cintura Quando ela mexe, me enlouquece Ai, que loucura, doçura, fissura Que enlouquece quando nessa cintura Faz soar, vem me dar mais calor Quero mais, faço mal Vem pra cá Diga, não tô, dança bolado não é brincadeira Dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Diga, não tô, dança bolado não é brincadeira Dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Oh, 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 oh Mãozinha, mãozinha, vai Oh, 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 oh Olha a medalheira mais gostosa Oh, 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 oh Atenção, atenção Silêncio, por favor Tu queres dançar comigo? Oh, 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 oh Simó Oh, 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 oh Oh, oh, oh E nessa festa quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres Olha o que se malve essa menina Quando ela mexe essa cintura Quando ela mexe me enlouquece Quando se mexe Ai que loucura Dossura, piscura Me enlouquece Me enlouquece com a minha cintura Faz soar Vem me dar mais calor Quero mal Faço mal Vem pra cá Oh, 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 oh Diz grotou Se essa bola não é brincadeira Dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Oh, 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 oh Diz grotou Se essa bola não é brincadeira Quero dançar E nessa festa quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres E nessa festa quem manda é as mulheres Quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres Aqui dentro dessa festa quem manda é as mulheres Semana Gustavo! Flor da pele! Essa é a melhor da minha Paraíba! Vamos lá, Gustavo! Oh, 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 oh Diz grotou! Oh, 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 oh